Ações de fiscalização e conscientização são realizadas nas rodovias que cortam os vales do Mucuri, Jequitonha. Fantônia, Pesso e Vitor Cui foram até a BR-418, a conhecida rodovia do Boi. Acompanhar como é que estão as atividades e conversar também com o sargento Valdeci Santos. Boa tarde aí, Fantônia. Nicometres, nós estamos na MGC-418, a estrada do Boi BR-418. Mas o importante é que a rodovia Nicometres, que tem 177 quilômetros a partir de Teoflotânia, em direção a folia, a festa, o carnaval. Mas é também uma rodovia que precisa ter paz e tranquilidade. Conversar com o sargento Valdeci. Sargento, aqui vocês estão fazendo uma verificação e já nos primeiros momentos já encontra a motorista com irregularidades? Correto. O pessoal vai viajar e não verifica alguns itens de segurança, tais como pneu, óleo, farol, regulagem, e também o principal, documentação. O que nós temos reparado aqui constantemente é pneus lisos e também a questão de documentação. O que é que ocorre? O pessoal paga o IPVA, paga o licenciamento e esquece de verificar no sistema se o veículo tem alguma multa. E viaja tranquilo. Quando é abordado aqui, para a surpresa dele, da maioria, o veículo não está licenciado. O que é que é o licenciamento? Ele abrange o IPVA, a taxa de licenciamento e se porventura houver multas, também tem que ser quitada. E um item que a maioria não percebe é o documento que está com o endereço desatualizado no DETRAN. Esse item também causa remoção do veículo. E nós orientamos as pessoas que irão viajar ainda, que estão assistindo aqui, que procurem olhar e entrar no sistema, no site DETRAN-MG, e verificar a situação do veículo. Olhou lá e está tudo certinho, está tudo quitado, não possui multa, também olhar o endereço, se o endereço está atualizado no DETRAN. Se não tiver, procure atualizar para viajar, para não ter o desabor de chegar e separar de uma blitz no meio da sua viagem e ter sua viagem interrompida por falta de licenciamento. Não bebam antes de viajar, porque serão submetidos ao teste de atilômetro. Tenham uma viagem tranquila, com sua família, uma viagem consciente. Agradecer ao sargento Valdeci. Bom, em começo, aí estão as recomendações, o trânsito na 418. Agora, deixa eu dar uma olhadinha, vão aqui no tempo aqui, ô Vitor, mostra aqui. Olha, a chuva chegou, Nicomedes, ela também está por aqui. E estamos aqui com, o que a gente tem nessa parada aqui? Nós temos a campanha preventiva do CES-Senate, para que os motoristas tenham uma viagem tranquila. Temos também aqui do outro lado, tem até um banner aqui, ô Nicomedes, muito importante, aquele banner ali, viu? Prevenção a dengue, dengue, zika, chikungunya. É importante que as pessoas tenham atenção a essas questões, para onde você for, preste atenção na prevenção à dengue, tem fiscalização, já tem motorista parado. Como é que é? Ai, Jesus! Um abração, Nico! Vocês estão indo para onde, gente? Para Porto Seguro. Para Porto Seguro, beleza. Olha aí, Nicomedes, o pessoal mandando alô para você, indo para Porto Seguro. Estão lembrando de você, viu, Nicomedes? Que beleza! Importante a família, em viagem tranquila, todo mundo alegre, para por aqui, todo mundo feliz. É isso aí, Nicomedes! Feliz Carnaval para todos, com segurança, com tranquilidade e paz. Eu estou aqui para registrar isso, a alegria das pessoas. Não quero registrar acidentes. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Falou tudo, Fantônia. Obrigado aí, eu fico emocionado, né? Obrigado pelo carinho. A pessoa está indo lá para Porto Seguro, divertir, né, Jairão? Aí vê o microfone da TV Leste, fala aquele moço, ele é o Fantônia. Só pode estar mandando material para o Nicomedes, aí mandaram abraço aí. Muito obrigado mesmo, né? E coloca o abraço de novo, hein, Jairão? Como é que é? Viva, Jesus! Um abração, Nico! Vocês estão indo para onde, gente? Para Porto Seguro. Porto Seguro. Isso! Eita, nós! Partiu Porto Seguro! Me manda esse recorte aí, Jairão, depois lá, que eu vou postar no meu Instagram. Alguns vão para o Porto Seguro, mas desejo a boa sorte para o apresentador aqui. Tamo junto! Isso é ótimo! Obrigado!